Olá, boa noite. Este é o Redação TVE, abrindo a última semana do mês de agosto e entrando na reta final do inverno. Estação que, como todo mundo sabe, é sinônimo de turismo para a Serra Gaúcha. Só que este ano, por conta da pandemia de coronavírus, o setor sofreu bastante com a baixa procura e também o cancelamento de reservas. Pelo menos neste final de semana, que teve frio intenso e até neve, a procura por quartos lá na região aumentou, trazendo um certo alívio para os empresários do setor, como você confere na reportagem da Lívia Guilhermano. Ela é sempre muito aguardada no inverno gaúcho, em especial pelo setor do turismo. Pois é, a previsão de neve na quinta-feira passada se concretizou e levou muita gente para a Serra Gaúcha. O Sinditur estima que os hotéis operaram com 50% de ocupação, que é o limite imposto por decreto estadual. Nós estávamos trabalhando até este final de semana com ocupações abaixo do limite estabelecido. Neste final de semana, nós atingimos o limite de ocupação e alguns hotéis e pousadas, inclusive, tiveram que negar reservas. O turista ainda que tem vindo é um turista de final de semana. Basicamente, ele ainda é composto de pessoas que moram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em função de que a malha aérea ainda não está restabelecida e eles acabam podendo vir, se locomover de carro. Mesmo com protocolos de segurança, o aumento do número de turistas levou a aglomerações na rua coberta em Gramado e interdição de dois estabelecimentos pela Vigilância Sanitária. Apesar da situação polêmica, o setor comemora a retomada do movimento, pois os últimos meses foram muito duros. Toda a hotelaria, no Brasil inteiro, do mundo inteiro, está respirando por aparelhos. Dos quase 1.700 que estão no estado, 80% são pequenos hotéis e pousadas, são geridos pelo proprietário ou arredatário. E o resto são redes. E as redes, os proprietários mantêm abertos porque moram dentro e as redes mantêm abertos porque têm que cumprir contrato com o investidor. E os investidores estão tendo que colocar do bolso para manter o negócio aberto. Os que não desistiram. Poucos desistiram. Neste hotel, a previsão de faturamento é 70% menor em relação ao ano passado. Foi preciso fazer adequações para seguir funcionando com 50% da capacidade. Mas sinais de melhora começam a aparecer. Setembro, acho que vai dar uma melhorada. A gente está tendo muito menos cancelamento agora. A gente estava com muito cancelamento em junho. Julho teve muito cancelamento. Não só para julho. A gente sentia que tinha muito cancelamento para frente também. E faz umas duas semanas que a gente não está tendo muito cancelamento. É um momento bem difícil, mas a gente está vendo como uma oportunidade de rever todos os processos, o produto mesmo, se planejando para um futuro ali, que a gente quer que fique muito mais perto do 100%, com certeza. Para avaliar melhor o impacto da pandemia sobre o turismo gaúcho, nós vamos conversar agora ao vivo com o vice-presidente administrativo da Associação Brasileira das Agências de Viagens, Victor Almeida. Victor, quais foram os principais impactos, então, da pandemia, principalmente em termos de faturamento, de empresas provavelmente fechando? Como é que está o setor no momento? Boa noite. Boa noite, Dalva. É um prazer estar ao vivo aqui falando para o teu público e os telespectadores da TVE. Realmente, os impactos foram muito grandes no nosso setor do turismo. No momento em que a pandemia aconteceu, no início, cerca de 90% dos serviços pararam, cerca de 95% das reservas ativas foram canceladas, e nós tivemos que postergar as viagens dos nossos passageiros e poder organizar um pouco essa situação muito crítica que aconteceu no primeiro momento. Tivemos que nos adaptar às novas realidades, às MPs que saíram para organizar as passagens aéreas e os serviços, e agora, como foi pontuado muito bem na reportagem, estamos sentindo que o mercado está começando a aliviar um pouquinho e respirar, um certo fôlego, Dalva. Pois é, como é que está a procura hoje nas agências de viagens? Vocês já conseguem perceber o maior interesse das pessoas, assim como aconteceu lá em Gramado, com o maior movimento no fim de semana? Sim. As agências de viagem não pararam de trabalhar, porque foram os agentes de viagem os grandes responsáveis, por trazer pessoas que estavam presas no exterior, principalmente no início da pandemia. Passaram-se alguns meses, surgiram as MPs e as leis que nos ajudaram a bem atender os nossos passageiros, e hoje nós estamos já sentindo que a demanda está voltando, muito menor do que... Tivemos um problema aí na conexão com o Vitor Almeida, vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, vamos tentar retomar esse contato para concluir a entrevista. Enquanto isso, vamos ver como é que ficou o mapa definitivo do distanciamento controlado aqui do Rio Grande do Sul, porque a classificação da semana foi anunciada hoje à tarde pelo governador Eduardo Leite. Na 16ª semana do distanciamento controlado, o Rio Grande do Sul terá 12 regiões com bandeira vermelha, de alto risco para a Covid-19. Outras nove regiões terão bandeira laranja, de risco médio. O novo mapa entra em vigor amanhã e vale até a próxima segunda-feira, dia 31 de agosto. Na lista preliminar do distanciamento, divulgada na sexta-feira, 13 regiões estavam com bandeira vermelha e oito com laranja. Durante o fim de semana, o governo recebeu 10 pedidos de revisão por parte das prefeituras. O menor número desde a introdução do modelo. Nesta atualização, já está valendo o modelo de cogestão nas regiões, onde os prefeitos podem definir protocolos próprios de abertura ou não do comércio e restrição ou não de circulação. Nove dessas regiões já estão funcionando por esse modelo. Agora sim, retomamos o contato com o Vitor Almeida, que a gente estava entrevistando ao vivo para avaliar o impacto da pandemia sobre o turismo gaúcho. Vitor, a tecnologia nos derrubou um pouquinho, mas você falava sobre o aumento na procura das agências de viagem, mais pessoas voltando a se interessar por turismo. Exatamente, Dalva. Estamos muito otimistas. A demanda ainda está muito pequena se comparada ao ano passado, num cenário em que não existia a pandemia. Mas os clientes estão começando a nos procurar, inclusive para projetar viagens para fora do Estado e viagens internacionais para o ano de 2021. Mas a procura pelo Rio Grande do Sul, que é o que está acontecendo, a reportagem mostrou a Serra Gaúcha superaquecida, frio no clima, mas aquecido em demanda, está sendo bem feliz a procura dos passageiros por prestigiar a nossa Serra Gaúcha. Vocês têm ideia, em termos percentuais, do quão representativa é essa retomada? Sim, Dalva. A hotelaria registrou em torno de 50% de sua ocupação, o que é um número muito importante, entendendo-se que ainda existe um cenário de pandemia. As agências de viagem receptivas da Serra Gaúcha não pararam de trabalhar e também registram em torno de 48%, 40%, até 50% de uma demanda que aconteceu muito forte nesse último final de semana e já um crescimento até o final do ano, principalmente em função das festas de Natal Luz e atrativos da Serra, de forma geral. Quais são os cuidados sanitários que o setor de turismo está tomando para tentar garantir, claro, maior segurança e também fazer com que as pessoas se sintam mais tranquilas para voltarem aos poucos a viajar? Com certeza. Viajar é algo muito prazeroso. As pessoas são muito felizes em suas viagens e o próprio governo federal lançou um selo de turismo responsável e seguro. Esse selo está sendo utilizado por hotelaria, empresas transportadoras, companhias de ônibus, inclusive companhias aéreas, para o cliente, quando chegar num estabelecimento, uma própria agência de viagem, saber que aquele local está com as normas de segurança adequadas para que ele possa entrar e se sentir seguro. Então, o turismo, de forma geral, está preparado e se adaptando da melhor forma para receber o seu cliente com muito êxito. A gente sabe que o faturamento do turismo, de maneira geral, caiu muito. Você tem ideia dos números e qual a expectativa de em quanto tempo vai ser possível compensar um pouco essas perdas, agora que a pandemia, a gente espera que nos próximos meses passe do seu estágio mais crítico? Os impactos financeiros foram muito grandes nas agências de viagem e nós precisamos nos adaptar, inclusive com a questão de funcionários, lançaram MPs em que nós pudéssemos prorrogar os contratos de trabalho dos funcionários, mas o faturamento no auge da pandemia, março, abril, até maio, foi de 90% a 95% de queda no faturamento. São dados trazidos pela pesquisa do SEBRAE junto com a Abave Nacional. Nós estamos visualizando que o turismo vai voltar de uma forma mais equilibrada a longo prazo, cerca de daqui a dois anos, de uma forma próxima da que existia até então. Mas é um cenário crescente. Nós acreditamos que a demanda vai crescer, sim, nos próximos meses e principalmente no ano que vem, em 2021. É a nossa expectativa também que essa pandemia possa passar logo, né, Vitor? Muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Dalva. E mais de 100 mil pessoas já se recuperaram do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. É o que aponta o último balanço do governo gaúcho com dados oficiais da pandemia. Vamos aos números? Nas últimas 24 horas, foram 40 óbitos e 89 novos casos. No total, o Estado tem quase 110 mil casos confirmados de Covid-19. Desses, 3.102 são de pacientes que acabaram perdendo a vida. Outras 6.403 pessoas seguem em acompanhamento e as demais se recuperaram. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em 78,2%. E a comunidade indígena de Porto Alegre está com um financiamento coletivo aberto para receber doações. O objetivo é ajudar principalmente mulheres do Centro de Referência Afroindígena aqui do Estado. Elas não estão podendo trabalhar como artesãs e, por isso, podem se cadastrar nessa entidade para receber as doações com alimentos, materiais de higiene. Você também pode contribuir pelo link que aparece na tela ou também pelo e-mail raquelramosmal.com. É só informar o valor que você deseja doar e o financiamento coletivo vai até amanhã. Chegou agora a hora das informações do tempo. A semana começou com sol e temperaturas com aumento considerável. Veja os detalhes da previsão no mapa. A terça-feira vai ser de tempo firme em todo o estado, com o céu parcialmente nublado no sul, na região metropolitana e nos campos de cima da serra. À tarde, clima muito agradável. A previsão é de sol e temperaturas altas para essa época do ano durante toda a semana. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 26 graus amanhã. Oscilação entre 15 e 27 em Santana do Livramento. E no município de Bento Gonçalves, grande variação, com os termômetros indo dos 8 aos 23 graus. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta tem a Agenda Cultural com o Messias Gonzalez e também um papo com o escritor gaúcho José Faleiro. A gente já volta, não sai daí. Voltamos com o Redação TVE para anunciar o aniversário do Nonada, o site Nonada, que está completando agora 10 anos de existência. E para seguir fazendo o seu jornalismo cultural, o coletivo de editores e colaboradores está promovendo uma campanha de financiamento coletivo. Veja na reportagem como é possível ajudar. Cultura feminista. Cultura indígena. Cultura negra. Cultura LGBTQI. Cultura popular. As diferentes expressões culturais têm espaço no Nonada, site criado por um coletivo de jornalistas em 2010. O projeto nasceu do desejo de ir a fundo em temas sociais e dar visibilidade ao jornalismo cultural, que é pouco explorado pela mídia tradicional. Historicamente, ele é muito calcado em agenda, às vezes muito mais na divulgação, principalmente esse diário, que, claro, eu entendo que é necessário ter o serviço dentro do jornalismo, mas tinha uma falta, ainda tem, na verdade, ainda tem espaço para muitos outros veículos, também tive que surgir algumas iniciativas também. E eu acho que é, eu acho que senti essa necessidade de tentar fazer mais jornalismo dentro do jornalismo cultural. Eu acho que é isso também. A gente também pode apurar, tem muitas questões de políticas públicas dentro da cultura que são necessárias terem uma maior abordagem dentro do jornalismo, ainda não são tão, ainda não estamos lá, mas acho que a gente está no caminho. Nesses dez anos, foram muitas coberturas de shows, eventos, reportagens e entrevistas. Entre as que mais marcaram estão as coberturas das eleições, com foco nos projetos dos candidatos para as áreas da cultura e dos direitos humanos. Mas, para seguir produzindo de maneira independente, o Nonada precisa de apoio. Por isso, está realizando uma campanha de financiamento coletivo com várias opções de recompensa. A gente está oferecendo também cursos online agora, de jornalismo independente, para compartilhar nossa experiência na área, também de crítica cultural. Mas também tem outras recompensas, desde ecobags até também rótons e espaço para anúncio também. Então, se chegar na etapa 3, a gente também vai disponibilizar bolsas para estudantes de periferia e bolsa de reportagens, também para estudantes de jornalismo e de universidades públicas. Essa é uma ideia que a gente quer comentar. E agora é a vez do apresentador do Radar, Messias Gonzalez, contar para a gente o que vai rolar na agenda cultural desta semana. A primeira dica para esta semana é o Sarau Elétrico Online, que segue rolando toda terça, sempre às 9 da noite. Esta edição, intitulada Sarau Ficções, promete boas histórias, como sempre, com a Turma da Casa, o Fischer, o Diego Grande e a Kátia Suma. O convidado super especial é o Carlo Pianta e a canja musical luxo total é com o Luciano Leães. Sarau Ficções, no YouTube e página da Rádio Elétrica. Falando em Sarau e no Luciano Leães, o Sarau do Solar Virtual desta quinta também recebe o pianista Luciano Leães. A função começa às 6 da tarde e, neste espetáculo, o Luciano vai fazer um apanhado geral da história do piano blues, passando pelo rhythm and blues e o jazz. O repertório também, claro, composições próprias. Tu pode assistir ao show deste baita músico e compositor quatro vezes laureado com o Açorianos e que já nos honrou com a sua presença no palco do Radar, nos canais abertos digitais da TV Assembleia, pela página da Assembleia no Facebook ou pelo canal da TV no YouTube. E quem encerra a segunda edição do Mistura Fina, música para fugir do trânsito, também nesta quinta, só que às 6 e meia da tarde, é o Duca Lendecker. Tu acompanha a transmissão deste show virtual do Duca pelo facebook.com barra Mistura Fina Música. No sábado, às 7 e meia da noite, no palco, transmite a quarteada Água Escondida com o músico Demetrio Xavier. O projeto tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar a manter em funcionamento a Casa Museu Atalapa Jupanque, localizada no Centro Cultural Água Escondida, em Cerro Colorado, na Argentina. O espaço que está fechado desde março por conta da pandemia. O Demetrio Xavier, nosso velho parceiro, músico e comunicador, vai tocar a obra do Jupanque, o que ele faz como ninguém, e falar sobre sua ligação com esse grande compositor, cantor, violonista e escritor argentino e importante divulgador da música folclórica daquele país, em uma apresentação online que vai ser oferecida como forma de agradecimento por todas as colaborações que este espaço já deu ao trabalho do Demetrio. Tu também pode colaborar, dar a tua contribuição no site que está aparecendo aí embaixo e ajudar com qualquer valor a manter a Casa Museu Atalapa Jupanque em funcionamento. E a propósito, né? Te lembra de conferir também o Canto do Sul da Terra, o programa do Demetrio, de segunda a sexta, a uma da tarde, com reprise às seis da manhã, na salvesintonia.com. A última dica é o primeiro festival virtual da Gaita Ponto, promovido pela Fábrica de Gaiteiros. Tu acompanha a divulgação do vencedor do evento no facebook.com.br Rádio Fábrica de Gaiteiros a partir das dez da manhã deste domingo. Por hoje era isso. Semana que vem tem mais dicas aqui no Redação TV. Valeu, Messias! Sempre trazendo as dicas culturais em meio à natureza, fazendo inveja, viu? Para quem está passando a maior parte da quarentena dentro do apartamento. Mas, para quem gosta de literatura, a gente tem agora outra dica, porque está saindo mais um canal de informação a partir de hoje, que é o Admirável Mundo Livro do jornalista, escritor e crítico literário Carlos André Moreira, que vai ter agora uma versão regular em vídeo pelo canal do YouTube. Várias culturas ao redor do mundo têm superstições estranhas envolvendo o mês de agosto. Na Argentina, o pesquisador folclórico Rafael Rigena comenta que há uma superstição de que não se deveria lavar o cabelo durante o mês de agosto porque isso traria má sorte. Cara, não sei como é que isso pode ser praticado. Não é mais só em texto. Carlos André Moreira empresta seu conhecimento literário com doses de bom humor e muita informação no novo canal do Admirável Mundo Livro, agora no YouTube. O suicídio de Getúlio é um dos eventos mais marcantes e associados a essa má fama do mês. O tema do vídeo de estreia do canal são as curiosidades sobre o mês de agosto e os livros que trazem o presidente Getúlio Vargas como personagem. Eu aproveitei que esse dia 24 é marcado pela data do suicídio de Getúlio e já fiz um vídeo temático que é sobre isso, falando sobre algumas obras ficcionais que trataram de Getúlio, não apenas do Getúlio estadista político, mas especificamente sobre o seu enigma como personagem e a próprio mistério e perplexidade provocada pelo seu suicídio. Leituras, resenhas, micro-ensaios, tanto de lançamentos como de clássicos, além de entrevistas com escritores e dos bastidores da criação literária, vão estar semanalmente no canal do YouTube. E junto a outros espaços nas redes sociais, agora o Admirável Mundo Livro também lança um blog. A minha ideia é trazer um pouco do meu jeito de falar sobre literatura e algumas observações, tentar casar a coisa da observação mais aprofundada com esse dinamismo de YouTube e tal. Basicamente é um desafio pessoal de eu assumir pra mim. Mas, justamente pra também trabalhar numa coisa que eu sei que vai estar, que é legal, que eu sei fazer, que eu já passei a minha vida inteira fazendo, tem também esse blog escrito, que é um blog no Medium, que é o blog do Admirável Mundo Livro, também é o nome do canal, onde eu vou estar escrevendo ali também resenhas, algumas notas esparsas sobre livros que eu estou lendo. Os leitores terão chance de interagir, de pedir obra? Como é que vai ser? Sim, a gente vai ter vários canais de comunicação, próprios, como eu estou dizendo em todos os vídeos, que o pessoal é livre pra comentar, sugerir obras, perguntar o que gostaria de ver. Como a gente vai trabalhar tanto com resenhas pontuais quanto com alguns temas, em que a gente pode agrupar mais de um livro, fazer uma coisa sobre determinados livros bacanas que tratam de um determinado assunto. Nós já temos uma página no Twitter, que é Admirável Mundo Livro, e nós temos também uma página no Facebook. Qualquer pessoa pode ir ali, se juntar a essas páginas, se juntar a esses grupos, e deixar comentários, pedir coisas por ali também. E já que o assunto é literatura, nós vamos conversar agora com um escritor gaúcho que está prestes a lançar o seu primeiro romance, Os Supridores. É o José Faleiro, ele que tem 33 anos de idade, vem da periferia de Porto Alegre, já trabalhou aí como servente de pedreiro, mas é apaixonado mesmo pela escrita, né, Faleiro? Conta pra gente, em primeiro lugar, qual é o enredo, a história que esse seu primeiro romance vai contar, Os Supridores. Boa noite. Boa noite. Primeiro lugar, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo aí que está vendo a gente. Os Supridores, é a minha primeira narrativa longa, minha estreia na narrativa longa, e ele vai trazer a história de trabalhadores de supermercado que se revoltam com as desigualdades sociais, com salário injusto, essas paradas todas aí, e resolvem entrar pro tráfico de drogas pra tentar uma vida melhor, né, cada um com o seu interesse, tem um deles que quer estudar, aí tem o outro que quer dar uma dignidade melhor pros filhos dele e tal, e aí eles embarcam nessa aí. Faleiro, essa não é a sua obra de estreia, é o primeiro romance, mas o lançamento, a estreia mesmo, foi com o lançamento do ano passado, um livro de contos, Vila Sapos, que também, né, fala um pouco sobre esse cotidiano da periferia, é um diferencial seu de quem conhece realmente o assunto, mas como é que você começou a escrever? Porque você passou por empregos diversos, parecia um pouco distante, né, da área cultural, como é que surgiu esse seu interesse pela escrita? Bom, na verdade eu tenho uma grande inclinação a produzir, né, nas coisas que eu entro em contato, eu componho também, né, eu não só escuto música como componho, não só gosto de história em quadrinhos, como também desenho, fazia minhas histórias em quadrinhos, e quando eu comecei a ler me tornei rápido, um ávido leitor, comecei a ler muita coisa, e não demorou, chegou o momento que eu me senti, senti desejo de produzir também os meus escritos, aí fui estudar gramática, fui estudar linguística, fui estudar todas as ferramentas que a gente precisa dominar para poder produzir texto. Você se considera um autodidata, pelo que eu já li aí das suas entrevistas, e o processo de escrita para ti, como é que funciona para chegar lá, passar o teu recado, essa tua escrita que tem sido bastante elogiada justamente por uma linguagem, uma narrativa acelerada, contundente, que vai direto ao ponto? Eu gosto de pensar a literatura como filosofia aplicada, eu sempre digo isso, onde eu vou, porque no fim das contas que a gente, pelo menos no meu caso, o que eu acabo passando para o papel são as coisas que eu reflito durante o dia a dia, que eu refletia nos trampos que eu tinha, no ônibus lotado, andando na rua, vendo as pessoas, e aí tudo que eu fico refletindo o tempo todo é o que acaba indo para o papel. Dessa perspectiva, quando eu sento, eu tento criar a maior compatibilidade possível entre os meus pensamentos, os meus sentimentos, com o que está escrito ali no papel. Então eu escrevo, releio, e vejo se aquilo ali reconstrói dentro de mim o sentimento que aquela coisa na qual eu me inspirei me causou naquele momento. E qual é o recado que você gostaria de passar de maneira geral? Esses assuntos que você traz na tua obra são uma realidade que é pouco retratada ainda na literatura? É algo que estava faltando na sua visão? É, as coisas estão começando a mudar na real, né? As coisas estão começando a mudar agora a gente está num processo de mudança que já vem de algum tempo na real é uma mudança cultural de modo geral não é só na literatura, né? Eu acho que a gente está vendo uma galera que está produzindo já há muito tempo coisas de qualidade na música, enfim, em todos os setores artísticos que a gente puder imaginar inclusive a literatura, né? E eu acho que essa... Opa, olha aí, isso aí é periferia, a luz ameaçando apagar. Aí pronto. Segurou, segurou firme. Essa é a periferia. E aí eu acho que essa é uma demanda que a gente já tem há muito tempo, né? Enquanto nação, enquanto sociedade porque a gente durante muito tempo não se sentiu representado, né? Nas coisas que a gente encontrava de arte por aí. Música, teatro, cinema e literatura também. Legal, José Faleiro. Obrigada pela sua entrevista, sucesso e uma boa noite para você. Boa noite. E a gente está encerrando o programa de hoje. Tem live hoje à noite de lançamento de um documentário sobre a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, A História da Música Através da Evolução Sinfônica. O vídeo feito durante a pandemia, tem participações especiais, bate-papo com o maestro da orquestra, Telmo Jacone, o diretor do filme, René Goia Filho, vai ter na live às oito da noite. E a gente encerra, então, com essa versão que você já está vendo na tela de Guantanameira, tocada por esses jovens músicos. Uma boa noite e até amanhã, seis e meia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí